E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Prison Architect Se vocês já gostam dessa série, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, divulgar para os seus amigos também que são demais E novidade quentíssima para vocês que estão acompanhando essa série aí que curte Prison Architect Que às vezes não teve a condição, oportunidade de comprar o jogo ainda, tá, na Steam Que o jogo estará de graça na Epic Games do dia 9 ao dia 14, se eu não me engano, durante uma semana mais ou menos Então se você está querendo jogar aí, mano, tem seu PCzão, o jogo não é tão pesado, apesar de que é uma prisão do tamanho da minha Que costuma ficar pesado, mas o jogo em si não é tão pesado, então se você tem um PC mediano para baixo mesmo Você já consegue jogar de boa e vai estar de graça 0800 até a injeção na testa, né, mano Então se eu fosse você, eu corria lá dia 9 para frente aí para pegar o game, porque vale muito a pena Definitivamente o Prison Architect é um dos jogos mais legais e completos e complexos que eu já joguei de gerenciamento que tem aí, mano De verdade E, bem, um dos mais difíceis depois da última atualização com esse esquema da segurança que tá foda E hoje a gente tá aí mais um dia para tentar arrumar essa insegurança que tá absurda E tentar botar a nossa oficina para funcionar que a gente construiu no último episódio, não é mesmo? Então é o seguinte, senhores Hoje a gente vai botar a prova para ver se esse negócio aqui vai funcionar de verdade Pontos importantes a se considerar ali, tá No último episódio eu tinha colocado aquela região lá, né, da oficina para ficar aberta o tempo todo Agora isso vai mudar, tá Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar para ser aberta por servo motor Isso quer dizer que se acontecer alguma rebelião ou alguma coisa do tipo aqui dentro Cara, vai ficar fechada a não ser que eles arrombem a porta e aí dá tempo de eu tentar fazer alguma coisa para tentar controlar a situação, tá Além de que fica mais fácil também para os funcionários ficarem abrindo e tal Porque, enfim, né, agora tem o cara lá do servo motor O guardinha que vai gerenciar isso, né Então ele vai começar a abrir e tudo mais Mas, enfim, eu também vou precisar, galera, de mais câmeras Não câmeras de segurança, mas na verdade câmeras de segurança eu já tenho O negócio é que eu vou precisar de mais espaço para botar mais monitor para monitorar as câmeras Eu estou com tudo lotado A gente tem muita câmera na prisão, tá, galera? Tipo, muita câmera E ainda bem que a gente tenha esse tanto de câmera Porque senão eu teria que ter o triplo de funcionários que eu tenho E a gente sabe que pagando o salário que eu vou ter que pagar neles Por causa do número de mortes de funcionários que a gente teve Realmente é fora de mão eu tentar aumentar o número de funcionários Na verdade eu tenho que pensar no contrário Eu tenho que diminuir o máximo possível o número de funcionários, né Mas então o que acontece? E a gente vai ter que criar uma nova ala, tá Uma nova ala aí para as câmeras de segurança E eu já tenho exatamente essa região, tá Que vai ser aqui, ó Essa entrada aqui mesmo A gente tem esse feixe de grama aqui Que de um lado a gente colocou um monte de heliporto, né Cinco heliportos Que a gente inclusive até aumentou no último episódio E hoje a gente vai tentar dar uma melhorada nesse ponto aqui E esticar aqui mais uma parte Para aumentar realmente a quantidade de câmeras de segurança que eu tenho Porque realmente não dá, galera Eu preciso de aumentar mesmo o número de câmeras de segurança, tá Vou ver se eu consigo fazer uma região boa aqui, mano Pelo menos uns 20 aqui, ó 8 por 20 Talvez eu emende até com essa parte aqui Tirando a bomba, né Agora aqui era uma sala de utilidades Onde ficava um gerador de energia e uma bomba A bomba continua O gerador de energia a gente sabe que a gente não precisa mais Que agora a gente tem essa produção de energia sustentável maravilhosa Vale a pena dizer também que na parte de energia sustentável A gente tem aqui na parte dos subsídios, né Das metas de energia limpa Que só tem uma Que inclusive essa uma Provavelmente a gente vai conseguir completar ela Não sei se hoje, mas nos próximos dias aí na prisão aqui Que é fazer esses 25 detentos passarem no programa de desenvolvimento de painéis solares Que agora a gente tem esse programa Que tá rolando lá na oficina E isso aqui dá um bônus percentual nas taxas de responsabilização Ao completar um programa Muito top Isso é maravilhoso, tá É um dos melhores bônus aqui das metas de energia limpa E mais um dia com rebelião Galera, é o seguinte então, tá A gente tá aqui com uma belíssima de uma grana, cara É uma grana muito boa mesmo Eu vou até pagar esse empréstimo aqui, tá E o que que eu vou fazer Eu vou ficar hoje aqui no jogo Mais um dia inteiro, tá É até ali umas 11 horas da noite Pagando, dando cano o salário dos funcionários Depois do final desse dia Pro próximo Eu vou pagar o salário integral, tá Por que que eu vou fazer isso? Pra juntar um pouquinho mais de grana Porque eu vou ter que investir aqui na sala de câmeras, né E isso era uma coisa que eu ia ter que fazer em algum momento E isso vai me custar uma grana, tá E a gente sabe que quando eu for pagar o salário integral pros funcionários Vai ficar complicado, tá Vai aumentar muito o custo E aí eu vou ter que obviamente demitir um monte de gente e tal E eu já vou aproveitar que eu tô aqui com essa galera toda aqui, né Das tropas de choque especial e tal E eu já vou manter do jeito que tá Do jeito que foi no último episódio Pra gente conseguir pelo menos botar as coisas em ordem E garantir que depois a gente vai conseguir pagar tudo E ter tempo de botar a oficina pra funcionar e tudo mais Lembrando, hoje aqui no jogo A oficina já vai funcionar Eu lavo minhas mãos em relação ao que vai acontecer aqui dentro, tá Suspeito que vai acontecer muita merda Suspeito Mas mais merda do que já rolou na prisão inteira Aí é questionável, né Mas enfim Vamos ver então o que vai acontecer, tá Mas vou cortar o vídeo então Vou esperar os caras fazerem ali essa parte Os galerinhos já estão indo lá construir já E talvez também eu já vou tentar fazer alguns outros detalhes na prisão, tá Tem muito detalhe fazendo na prisão Galera, coisa pra fazer nessa prisão aqui é o que mais tem É só você olhar o tamanho dela Que você vai perceber que realmente coisa pra fazer aqui é o que mais tem Inclusive a gente tem que fazer também A nossa ala aqui do pomar, tá Onde a gente vai construir as frutinhas lá e tudo mais, né Mas enfim, vamos esperar ali a salinha de segurança ficar pronta E, senhores, é o seguinte, tá Chegou o momento aqui da gente ver o que vai rolar por aqui, tá Os caras já chegaram, estão trabalhando, estão reclamando da segurança Porque eu não tô pagando o salário dos caras ainda direito É óbvio, tá Eu sei disso Sei dos riscos Mas é o seguinte Eu tô colocando aqui detector de metal até nas entradas da oficina, tá Nas entradas e nas saídas Eu tinha colocado só nas saídas Tem um cara tendo overdose aqui E olha que tá o cara tendo overdose na ala de segurança máxima Ô, louco Ó, teve um cara que foi liberado Tem uns caras de segurança máxima que estão sendo liberados, tá Tem uns caras que estão pagando a pena Realmente Lá dentro Teve dois ali agora que foram transferidos Aos poucos A superlotação de segurança máxima vai diminuindo, né Mas a questão É que eles estão trabalhando de boa Até agora não teve problema nenhum Tudo bem, eu ainda não tenho a câmera ali Pode ser que aconteça um problema E eu até mesmo não vejo, diga-se de passagem, tá Por enquanto eu vou ter que manter essa porta aberta Porque tá faltando energia ali O servo motor não tá funcionando É, na verdade nem as privadas ainda estão funcionando Tá faltando os canos, né E tal Eles estão trazendo aí, mas enfim Ainda não tem O que é um problema, diga-se de passagem Porque os caras ficam putos Porque não tem onde cagar Mas tudo bem É, aqui eu tô colocando também aqui alguns arbustinhos Tá vendo? Tô começando a trabalhar um pouco na decoraçãozinha aqui e tal Vou deixar um negocinho um pouco mais Um pouco menos normal, tá Então, mano, essas arbustos foram caros, tá Mas na fritada dos ovos nem foi tanto, assim Isso aqui ainda vai sair muito mais caro do que a gente imagina, por exemplo Então, enfim, né Demora demais construir, galera Mano, é tanta coisa pra fazer nessa prisão É tanto produto chegando o tempo inteiro Só pra manter ela viva Que é foda Qualquer coisa a mais acaba não sendo prioridade Que não tem jeito Manter a prisão funcionando é prioridade no final das contas, né Então, comida, lixo, só essas coisas aí Exportação e tal Já ocupa todos os meus funcionários 100% Até agora não deu problema nenhum, não Até agora E, galera, é o seguinte Teve um cara que encontraram machado aqui saindo da horta É, a horta tem machados Pelo menos aqui na oficina não tem machados Mas tem coisa pior De qualquer forma Eu estou impressionado como no dia inteiro Na prisão inteira teve só duas mortes E não tivemos nenhuma Repito, nenhuma confusão aqui na nossa oficina Nenhuma delas, tá Nada Zero Zero problemas Eu estou impressionado com isso, cara Às vezes eu me surpreendo, sabe Eu estou esperando a merda e não rola Às vezes eu não estou esperando a merda e ela rola É incrível Mas, enfim Galera Produziu muita coisa De verdade Eu acho que vai Uma delas Basicamente a produção de um dia Quase pagou o investimento que eu fiz em toda a oficina E eu não estou nem brincando Quando eu falo isso, tá Vamos lá Vocês vão entender Se a gente pegar aqui o objeto E a gente vier aqui nas vendas A gente vai conseguir levantar o tanto que Não sei se já saiu alguma produção daqui Na verdade Eu acho que talvez já tenha saído, né E tal Para exportar Não sei Talvez eles já estão até transportando as paradas para cá já Então mesmo, ó Tem coisa ali Mas Vamos pegar só o que tem aqui, tá Só essas madeiras aqui Só essa plaquinha aqui Ó, já deu 5 mil 12 mil Já deu 30 mil 35 mil Aí ainda tem mais um ali embaixo ali 36 e tanto Ainda tem esse aqui Cara, só numa oficina Lero, lero Sem estar lotado Deu praticamente 40 mil de lucro Multiplica por 4 Dá 160 Isso porque eu ainda não comecei a produzir os painéis solares E as camas Que são mais caras ainda Tá bom? Acho que vai dar para financiar sim, tá Acho que vai dar para financiar A prisão por meio dessas fábricas aí agora E para melhorar Porque eu vi o tanto que estava produzindo E o tanto que vai compensar Eu já comecei a produzir Comecei a melhorar a situação da infraestrutura aqui mesmo Para exportar, tá Porque até o momento Tudo que é produzido aqui Tem que chegar E ir lá no fundo E depois voltar por aqui, né Então para melhorar a logística O que eu estou fazendo? Eu estou construindo aqui Um polo de heliportos, tá Dos lados, nas laterais aqui da prisão Para que a gente consiga sim Melhorar a exportação Eles vão exportar por helicóptero mesmo, tá E aí acabou, mano Eu basicamente estou do lado de fora do muro de perímetro Só tem acesso guardas, tá Vale a pena dizer Somente guardas tem acesso a essa região aí E mano, não tem problema nenhum, né A gente está com ainda por cima a cerca externa Se tiver algum problema de fuga Ou coisa do tipo Eu posso colocar Uma torre de vigia Aqui também Opções para você vigiar perímetro No Prison Architect É o que mais tem Até porque você está construindo uma prisão Não é mesmo? Às vezes é mais importante Você manter todo mundo aqui dentro Do que ter uma condição boa lá dentro Ó, se tem uma coisa que a gente fez aqui Foi evitar fuga, né Nessa prisão De fato, velho Mesmo com várias obras Não teve fuga Agora, se a galera que está aqui dentro Está tendo uma boa vida Aí já é outro detalhe, né Mas de qualquer forma Realmente a gente teve um levantamento Muito bom hoje de grana, tá A grana que a gente ganhou hoje A gente já dá para manter Uma faixa de salário legal Para manter a moral alta dos funcionários A gente já está nas 10 horas da noite Já, tá E eu acho que já dá para a gente começar A aumentar esse salário Então, tá Vamos fazer o teste Agora é a hora de botar, né Prova de fogo mesmo Eu vou aumentar aqui o salário deles Em provavelmente 320 320, 350% Vai ficar entre isso aí Para a gente conseguir ter o máximo de moral Dos funcionários possível, tá E aí, ó Ainda está falando ali Que os empregados não estão sendo bem pagos Tá vendo A gente vai aumentar mais um pouquinho aqui Não tem problema não Não está sendo pago o suficiente Aumenta mais um pouquinho Não está sendo pago o suficiente Aumenta mais 10% E agora, se eles estão sendo pagos o suficiente A moral vai bater 100% A segurança durante a madrugada mesmo Já vai começar a reduzir E aí, no próximo dia A gente já vai começar o dia muito mais tranquilo, né Além disso também As obras aqui já acabaram, né O encanamento e tudo mais E as obras aqui dessa fundação Ainda não acabaram Você acredita? Está faltando uma biluguinha aqui no meio É foda Porque fundação Sempre rola isso Sempre rola, velho Mas as Warbustins Pelo menos já ficaram prontos E olha para você ver, mano Começou uma mutreta Bem aqui, velho Só que os caras da segurança Das operações especiais Também estão aqui E todo mundo está aqui Os caras estão metendo a burdua Eu fico impressionado Como esses caras estão Metendo o tira-torta direita Para tudo quanto é lado Parecendo o apocalipse zumbi E não matou ninguém Como que ninguém morreu? Não, mentira Morreu alguém, sim Alguém morreu Mas eu vou falar a verdade Seis mortes Dessas seis Eu acho que três ou quatro Rolaram antes, tá? Durante o dia Mas, cara... Ah, olha para você ver A morte que rolou A última nem foi lá Foi aqui Na outra cantina, cara Quem foi, inclusive Morto por ser um delator Como que esse cara Estava aqui, mano? Quanto tempo que... Ih, já estava pagando A pena dele há muito tempo, hein? Eu acho que esse cara Já era delator Dentro da nossa prisão Há muito tempo E a gente não sabia, velho Caralho Será que ele virou Um dedo duro Dentro da prisão? Pode ser, viu? Se esse for o caso E as pessoas conseguirem Virar o dedo duro Dentro da prisão A gente vai ter que começar A colocar o aparelhinho De negócio aqui, né? De separar prisioneiro Dentro das cantinas Porque todo dia Na cantina Ele vai lá e verifica Pra ver se tem dedo duro Eu acho que não tem como Ter dedo duro Se tornar dedo duro Acho que não tem como Você se tornar dedo duro Mas... Meio estranho Aquele cara ali Já estava cumprindo Pernão tempão, né? E aí o cara é dedo duro Meio estranho O foda dessas rebeliões É só o fato de superlotar Ainda mais A ala de segurança máxima Ponto positivo Libera mais vaga Na segurança mínima E média Pra gente ganhar mais dinheiro E senhores É o seguinte Estamos no final do dia Com mais de 600 mil No bolso Isso porque ainda não ficou O dinheiro da exportação De energia ainda não foi Pego, né? A gente não pegou ele ainda Porque é só meia-noite Que a gente pega Então Basicamente A gente vai encerrar o dia Um pouquinho Com pouca coisa a menos De dinheiro Do que a gente tinha No início do dia Que era 700 e alguma coisa, né? Então Funcionou, cara A segurança Não tá das melhores ainda Tá? Eu imagino que durante essa noite Eu vou fazer uma batida Uma revista Em todos os prisioneiros E a gente deve conseguir Melhorar a situação Da prisão, tá? Mas a questão aqui é a seguinte Ficou pronto Toda a infraestrutura aqui, tá? Já tá pronto também Aqui as alas de exportação Que eu consegui nas laterais Já configurei Inclusive Pra gente não receber Prisioneiros por aqui Somente Pessoas a gente pode receber Tá? Tipo professor Pessoas que dão aula Aqui nas alas Aqui e tal E eles Tem que chegar na prisão De alguma forma E eles podem chegar De helicóptero aqui, tá? Itens, obviamente Saída, né? Lixo Essas coisas podem mandar Por aqui também E obviamente Matéria-prima E tudo mais Pra exportar, tá? Vocês podem ver Que eu já setei Tudo bonitinho, né? Tudo que chega aqui Também vai pro armazém Que tá aqui do lado A gente constrói Essa armazém Vai ser bem útil agora, né? Com esses heliports aqui Então basicamente A gente tem Um polo logístico Na frente E um polo logístico Atrás, né? E galera A gente teve pouquíssimas mortes Durante o dia, tá? Na verdade mais ou menos, né? A gente teve algumas mortes Aqui na ala de segurança máxima Que eu ainda estou com Eu estou governando A ala de segurança máxima Com ferro e fogo, tá? Eu não tô De brincadeira com eles, não Eu não tô de risadinha Com eles, não, tá? Então tipo assim Eles fizeram merda É tiro no peito E eu tô fazendo isso Porque a gente já viu Várias vezes Que não dá Pra tratar de outra forma Principalmente A galera de gangue, tá? Esse é o ponto Mas notícia boa As gangues lá Vêm reduzindo, tá? Depois que a gente Conseguiu isolar E separar Os líderes das gangues Na ala de segurança Super máxima E tudo mais A coisa começou a melhorar Porém A gente tem mais um líder Olha pra você ver, mano Esse cara aqui O Winner Ele aparentemente É um líder Da gangue azul Que inclusive Já tinha outro líder Da gangue azul aqui Mas ele morreu, tá? Aí ó Conseguimos pegar Uma bolada, tá? No final aí Da exportação E recompensa presidiária Reintegrado E 700 mil Cara, a gente Perceu pouquíssima grana, tá? Ou seja Que maravilha Estamos conseguindo Pagar um salário digno Pros guardas Não seriamente digno, né? Os caras tão recebendo Mas que é deputado E juiz aqui Na nossa prisão Mas pelo menos A segurança agora Ela tá começando A melhorar bastante Bem, vamos bater então A revista geral Na prisão Pra dar uma limpada Apesar de que eu acho Que não tem tanto Contrabando não Mas sempre tem Algum prisioneiro ali Que no meio Dos confusões, né? No meio das agitações Eles acabam pegando, né? Chave e tal Inclusive eu vi Alguns prisioneiros aqui Tentando fugir, tá? Nenhum deles conseguiu Teve um cara Que fugiu No último dia Por aqui Esses caras Eu não mostro Porque eu não vejo Quando eu vejo O cara fugindo Aí eu mostro, né? Quando ele já fugiu Não tem nem por que Eu mostrar, né? Porque, enfim O cara já fugiu Eu não sei nem como Que ele fugiu Mas, enfim Esse cara que tava aqui Eu vi Mas ele não chegou Nem a passar Do primeiro muro, tá? Ele passou a cerca Mas não passou No muro de perímetro, não E ele tinha a chave Dos funcionários Mas os guardas Que tão aqui, ó Eles deram teizada nele E, enfim, mano Acabou Mas, vendo isso Eu acabei construindo Uma torre de vigilância Do lado de cá E uma torre de vigilância Do lado de cá Ah, mas, claro Você falou que não compensa Fazer torre de vigilância Porque aumenta muito a repressão Aumenta se os prisioneiros Estiverem perto dela O que não é o caso daqui, tá? Porque essa torre Tá bem na área externa Talvez os caras Que tão passando aqui Ganhem um pouquinho De repressão Nem vai ser muito Mas, esse cara Vai garantir que No fundo da prisão aqui Que é a parte Que eu menos tenho controle Porque tá muito longe Das aulas de segurança, né? Das salinhas de segurança Tudo mais que fica aqui É, aqui Os caras não vão passar não, viu? Eu te garanto Tô pensando em construir Essas torres também Nas laterais aqui Meio que nas saídas aqui Da nossa estrada também, tá? Outra coisa Vocês devem estar observando Esses caras correndo aqui Na parte externa Vocês tão vendo? É, agora tá de noite Vai ser difícil de enxergar Mas vocês tão vendo aqui, ó Tem uma pista de corrida Sabe a pista de corrida Que a gente coloca no pátio? Essa pista de corrida aqui Exatamente ela Só que eu coloquei Um corredorzinho De um só de largura, tá? Indo de cabo a rabo Na prisão Em volta dela inteira De um lado e do outro E por que que eu fiz isso? Pra melhorar a logística Principalmente dos operários Quando eles precisam De pegar, por exemplo A madeira Que tá aqui, ó Na madeireira E trazer pras oficinas Que tão aqui no fundão Antes eles tinham que fazer isso Passando por dentro da prisão Isso não só tem um problema De segurança Porque o contrabando Pode tá ali no meio Dessa encomenda E ele pode deixar ali No meio da prisão Né? Pra os prisões É muito rápido do jogo Ele é muito rápido Enquanto um ladrilho De concreto É rápido, né? Então é muito rápido, cara A gente quer rapidez mesmo, né? Então tá ótimo, tá? Detalhe importante Pra gente conseguir melhorar Ainda mais Aqui a questão do perigo Agora o negócio É a gente focar realmente Nas necessidades dos prisioneiros Se a gente já tá pagando O salário dos funcionários Em dia A gente tem toda a infraestrutura Pra atender As necessidades dos prisioneiros E mesmo assim Eles tão reclamando De necessidade E a segurança não melhora Agora ela não tá boa Porque a gente revistou Um monte de gente Quando a gente revista Prisioneiros que não Tem nada pra esconder Você pode ver ali no canto Que tem lá Trezentos e tantos detentos Que foram revistados Sem necessidade Eles ficam pistola Isso aumenta o nível De perigo da prisão Mas é pouco, tá? Isso aumenta pouco As necessidades aumentam Muito mais E aí tá o ponto Porque as necessidades Da prisão aqui, ó Tão meio altas E por que elas estão altas? Por causa da ala De segurança máxima, tá? A ala de segurança máxima Todo mundo que tá lá Basicamente a única coisa Que eles têm acesso É exercício e religião Porque eu botei O tapete de exercício E o tapete de oração aqui, né? Literatura também Por causa da prateleira Mas tirando assim Mais nada, tá? Eles não têm liberdade Eles não têm acesso A nada em relação Da família, né? Visita essas coisas Eles não têm Nenhum acesso A nada que não tem Aqui na cela dele É comida e cela É isso A vida do cara, né? Então se tem algo Que ele precisa Que não tá na cela Inclusive por que Que esse cara Tá na mesma cela Que esse outro aqui, mano? WTF? Meio estranho Vou revistar eles, mano E a cela deles também Tá muito suspeito isso aqui, mano Tá extremamente suspeito Extremíssimamente suspeito Eu vou revistar esses caras, mano É lógico que eu vou revistar esses caras Ué, mas cadê? Não vai revistar, não? Meu filhão Eu tô botando pra revistar o garoto Mas não vai, é? Ah, agora foi Agora foi Apesar de que eles já estavam Sendo revistados Por causa do jeito, né? Por causa da batida de revista E, ó Dá pra ver que Todos os Os bagulhos aqui Já deram uma bela reduzida Um ponto aqui Que eu tô pensando, né? É Que pode tá acontecendo E está acontecendo mesmo É eles estarem roubando Aqui da clínica, cara E eles tão exatamente fazendo isso Olha que pilantragem, cara A gente vai ter que dar um jeito De melhorar, então, aqui A segurança da clínica Aqui da ala de segurança máxima Aparentemente, né? Eles tão não só roubando Armas Como também drogas Que acaba matando até mais, tá? Diga-se de passagem É As drogas Elas dão overdose muito fácil Na verdade, eles tão Nossa, eles tão traficando a droga Desse lado Lá pro lado da segurança normal Como, mano? Como, véi? Será que é os médicos Que tá fazendo isso, mano? Não é possível, parceiro Olha lá, véi Meu Deus do céu Mas, enfim Tirando isso daí Deixa eu dar uma olhada aqui É, o resto ali é normal Tem uns aqui que foram jogados Mas Isso daí é porque Antes eu não tava com Uma limitação de acesso, né? Pros caras ali Agora tem Então E ainda mais agora Com a torre aqui, né? Sem chance nenhuma De dar alguma merda Inclusive Eu vou contratar aqui Um Dois Três Quatro Quatro atiradores É Eu vou contratar quatro Porque dois vão ficar na ativa Só que eles cansam, né? Então na hora de troca de turno Tem outros dois ali Pra dar uma ajudada, né? Na verdade eu vou tirar um deles, vai Acho que eu posso deixar só um de reserva mesmo Que tá de bom tamanho, tá? Então Enfim Vamos ver, ó O cara já vai subir lá Quero ver alguém fugir agora pelo fundo, fi Esse cara tira de longe, meu amigão Que você não tem noção, tá? Bem, vamos esperar então E vamos ver o próximo dia Mas parece que as coisas realmente agora se estabilizaram de verdade, tá? Inclusive na parte financeira O que é muito bom E galera Saca só nos dados interessantes Que eu tô observando aqui Eu tava dando uma olhada nos programas Pra ver se tava algum lotado e tal E mano O acesso aos programas Tá sendo absurdo, tá? Tô vendo que tem bastante gente Fazendo esse consulto Presidiário integrado Três advertências E o que mais me impressionou Foi primeiro O programa de segurança do trabalho Tá tendo uma aceitação muito boa O programa de segurança na cozinha Tá tendo uma aceitação muito boa E o mais que me impressionou Mesmo aqui Foi o programa de educação básica Que é tipo um ensino fundamental Tá tendo muita gente indo pra lá É um dos programas difíceis, tá? Pra galera que não tem concentração aqui e tal Que geralmente é a maioria dos prisioneiros, né? Então Enfim Que bom, cara Que bom que eles tão se interessando E isso já tá refletindo muito Aonde Reincidência Saca só Caiu pra 17% Tava 19 A gente Apesar de estar este inferno Que ainda está a prisão Cara A coisa ela vem melhorando sim, tá? E inclusive Vamos dar uma olhada aqui Ó, o número de prisioneiros Dá pra ver que ela vem aumentando bastante também E mesmo assim A incidência Ela vem diminuindo, tá? Mas Vamos dar uma olhada aqui na questão da reincidência Só pra gente entender Ó, olha o tanto que ela vem reduzindo De um tempo pra cá Quando a gente identificou o problema dos salários Até hoje, né? Quando a gente começou a aumentar a receita e tal Pra tentar estabilizar a situação Realmente O negócio começou a ter uma queda severa E deve continuar assim Inclusive nos próximos dias, tá? Inclusive o grau de saúde dos prisioneiros lá vem aumentando A gente também tem aqui Deixa eu dar uma olhada aqui O grau de punição tá sempre alto Até deu uma reduzida pra falar a verdade Mas tá É um dos melhores Da prisão, né? O grau de punição Se tem uma coisa que a gente faz aqui É punir os outros, né? O grau de reforma lá vem aumentando Muito rápido agora, tá? Nos últimos dias aí Ela vem aumentando demais E vai continuar assim provavelmente E a taxa de reincidência Obviamente, né? Ela vem diminuindo A gente viu O grau de segurança Bem, o grau de segurança Até que tá se mantendo bom Pelo incrível que pareça Tá há muito tempo já Alguns poucas vezes aqui Teve 4 Mas ela vem aumentando também Nos últimos dias aí, né? Mas tá ficando ali em torno Dos 5.5 e 6, né? 6.0 E é isso, mano No final das contas também A gente tá tendo bastante experiência Do trabalho, tá? Ela vem aumentando aos pouquinhos A experiência do trabalho Agora nos próximos dias De acordo com o que a galera Foi finalizando os cursos De trabalhar na oficina e tal Essa experiência do trabalho Vai aumentar ainda mais, tá? Inclusive a lojinha Vai ficar ainda mais movimentada E o acesso a luxos Vai ficar bem mais acessível, tá? Porque a galera Vai ter dinheiro no bolso Pra comprar coisa na lojinha, né? E a gente tem bastante lojinha A gente tem essa Essa e aquela no centrinho aqui, né? Então a galera Da segurança normal Vai ter uma vida boa A galera da segurança máxima Não Então se eu fosse o galerinha Da segurança normal Parava de fazer revolta E querer ir lá Pra segurança máxima Porque senão Existe uma grande chance De ele se enfiar numa briga Lá e levar um tiro no peito E morrer Muito grande Inclusive essa chance Quando o tiro livre Tá ativo, né? Mas tudo bem Só uma dica que eu tô dando, né? Tô obrigando ninguém Mas enfim Vamos esperar então, tá? Pra ver como é que vai ser Esse próximo dia aqui E se esse dia de hoje Aqui no jogo For tranquilo Eu tenho certeza Que a gente pode bater o martelo E falar que tá estabilizada a situação Aí a gente vai voltar As nossas atenções Pra tentar melhorar As condições da galera Da segurança máxima Porque desde quando a gente Construiu a ala de segurança máxima O nosso objetivo Era apenas ter um lugar Pra jogar a galera De segurança máxima Em algum lugar mesmo A gente precisava de algum campo Pra jogar essa galera E aí a gente fez esse bloco Totalmente improvisado Totalmente encabulado Não era pra Era pra tá muito mais completo E tal Mas de fato Eu não tinha dinheiro E muito menos tempo Pra fazer um negócio perfeito, né? Agora A galera da segurança normal Aqui já tá bem mais assentada, né? E assim espero que continue E galera É o seguinte Mais um dia Em que a gente começa Com revolta Mais um dia Tá? E inclusive Essa ala aqui Tá um negócio severo Isso porque Eu tava falando Que o negócio Tava ficando tranquilo, hein? É incrível Eu abro a boca Pra falar que o negócio Tá ficando tranquilo E o negócio piora É a magia, tá ligado? A magia do Prisoner Mas o que que acontece? É... Eu Tava por entender Já tinha um tempo Já que eu tava observando E eu tava perguntando Meu Deus, velho Mas por que que esses caras Todo dia Quando eles levantam A primeira coisa que eles fazem É rebeliar, velho Não é possível, irmão E na verdade Eu descobri Eu acho Tá? Pode ser duas coisas Na verdade A primeira delas Pode ser que O fato do jogo Tá segregando Cada cela Como se fosse um bloco Ao invés Ao invés de ele tá Num bloco normal Como se fosse esse Todas as células Num bloco único O fato de ele tá Separando as celas Por bloco Como se fosse Cada cela Um bloco Tá fazendo eles Rebelarem mais fácil Porque em tese O prisioneiro Observa que No bloco Onde ele tá Que no caso é a cela Porque o jogo Tá vendo assim, né? Cada cela Um bloco Não tem nenhum guarda Não tem nenhum segurança Não tem nada Então basicamente Ele tá livre Pra revoltar Só que na verdade Tem Só que tá no corredor Só que o jogo Ele separa a cela Do corredor Por algum motivo Não sei porquê Então Enfim Esse é o meu primeiro palpite O segundo Que é o muito mais Com certeza É esse É o seguinte Todo dia Quando acorda Quais que são As duas necessidades Que geralmente Tão lá no talo Que faz todo mundo Ficar puto de manhã Tá? Não é à toa Que tem chuveiro no início Né? O primeiro horário É chuveiro Bem Óbvio Que é Banho Né? A galera já acorda Que não tomou um banho Dá um cagão Tá? Padrão 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 E realmente Se a gente for Dar uma olhada aqui Vocês vão ver Até que cocô Chitina é tanto Mas higiene Definitivamente É uma necessidade De urgência Tipo assim É aquela necessidade Séria mesmo Assim de vida ou morte Assim como família Recreação e liberdade Só que só lá Na segurança máxima Não na normal Né? E lá a gente consegue lidar Com escopeta na cara Mas aqui não E aí que tá o problema Porque eles acordam Pistola E bem Vocês já perceberam Que todas essas rebeliões Estão acontecendo somente Em blocos de cela compartilhada? Pois é Provável Bem provável Que os três candangos Que tão aqui dentro Das celas Na hora que eles acordam Eles tentam disputar O único chuveiro Que tem na cela E aí eles quebram Um pau Um com o outro Tanto que A única morte Que teve até o momento Pelo menos aqui Nessa ala Foi justamente Entre briga De detentos Numa mesma cela Que foi aqui E não é por causa De gangue É porque os caras Tão quebrando o pau Mesmo Entre eles ali Pra conseguir A porra do chuveiro Do único chuveiro Que tem Fota Inclusive tem um cara Da gangue vermelha ali Mas por enquanto Eu não vou mexer com ele não Mas depois eu vou tirar ele dali E vou passar pra segurança máxima Só não vou fazer isso agora Porque a segurança máxima Já tá meio lotada Vou esperar dar uma melhorada lá Então o que eu fiz? Eu já fiz já Eu já coloquei aqui pra fazer Eu coloquei pra gente Comprar uma privada E um chuveiro a mais Pra todas as celas compartilhadas Então todas as celas compartilhadas Vão ter dois chuveiros E duas privadas Dá pra colocar até mais Dá pra colocar até quatro chuveiros E quatro privadas em cada cela Mas eu acho que sim Já vai dar bom E outra coisa que eu tô pensando também É em colocar prateleiras E algumas coisas básicas Que eu coloquei por exemplo Aqui nas celas Da galera de segurança máxima Nas celas compartilhadas Isso porque Isso vai ajudar também Eles a ficarem um pouco mais sossegados Enquanto um cara Tá lá tomando um banho Ou enfim Cagando Batendo um barrão Ele pelo menos vai ter ali Alguma coisa pra fazer Enquanto tá lá esperando o cara Alguma outra necessidade Pra ser atendida Então enfim Estou pensando seriamente Nessas coisas aí Vai rolar algumas mortes Inclusive já rolou quantos aqui? Quatro hoje O que é muito Pra nossa média Até pra nossa média Isso é muito Eles mataram aqui Com alguns guardas O que não é muito bacana Também A gente tava querendo Justamente evitar a morte De funcionários O tempo inteiro Mas não tem o que fazer Numa rebirão dessa Daí Eu dispensei Inclusive A galera da Do batalho de choque E operações de elite Isso porque Se você não dispensa A galera do batalho de choque E operações de elite A insegurança da prisão Nunca reduz Tá? Você tem que lidar Com os problemas Enfim Por sua conta Se você quiser ter Uma prisão segura É basicamente isso É por isso Que é emergência Só que naquele momento Lá que a gente tava Era emergência Agora nem tanto Acho que agora Como é só Segurança normal Dá pra gente Manter de boa Apesar de que são Cem detentos em rebelião Mas são cem detentos Da segurança normal Dentro dos blocos fechados Então eles estão isolados Ali E não estão atingindo Por exemplo A galera que tá do lado de cá Essa galerinha aqui Dá as celas de boa Eles estão sossegadão Sossegadas Esse cara aqui Tá suave A pena do cara É absurda Mas tá suave Enfim galera Eu vou encerrar por aqui Então tá Acabou que eu ia esperar Esse dia Que acaba Pra gente ter um resumo Mas aconteceu Essa rebelião aí E enfim Tive que diagnosticar O problema Pra gente resolver Próximo episódio Vamos construir essas paradas Vamos ver se a gente consegue Acabar com essas rebeliões No início do dia Me digam nos comentários Que vocês podem achar Que pode ser também E vamos ver se a gente consegue Melhorar a situação Ali pra galera De segurança máxima Dando acesso a eles A liberdades básicas Nem que seja um patiozinho Ou alguma coisa do tipo Ali Eu quero ver se eu consigo fazer Pra gente Pelo menos conseguir Dar um mínimo De dignidade Pra eles Porque realmente Eles estão sendo tratados Tipo cachorro Pior talvez Não que eles mereçam muito Mas infelizmente Se eu quiser ter Uma opção um pouco mais segura Eu vou ter que dar alguma coisa Mas é isso Se vocês gostaram Não for E deixa seu like Se inscrever No canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal Até a próxima Tamo junto E fui Tchau